Eu acho que é um dos grandes debates dessa sobreposição de crises, crise demográfica, política, institucional, é uma crise em saúde mental. O modelo que a gente tem, ele francamente não funciona mais e a gente não tem um modelo claro alternativo. Como o querido Paulo, a gente também critica a saúde mental na sua relação com o neoliberalismo de duas maneiras. Primeiro, quando a gente olha para o neoliberalismo como um agente etiológico. A forma como a gente trabalha e a forma como a gente consome produz sintomas. Por quê? Porque o capitalismo descobriu que aumentar o sofrimento das pessoas faz com que as pessoas trabalhem mais. Só que isso destrói as pessoas junto. E tem esse pequeno detalhe, elas vão virando bagaço e daí se apõem outro. Mas você não pode perder de vista que esta maneira de trabalhar está superando a resistência dos materiais corpóreos. Então, esse é o primeiro ponto de tensão. O segundo é que o neoliberalismo conseguiu descobrir como extrair mais valia daquilo mesmo que ele produz. Eu produzo o seu autodepressão e depois eu curo ela com dedicação massiva. Eu produzo o seu ataque de pânico e depois eu vendo para você um pacote de soluções, vamos dizer assim, neoliberais para o sofrimento que eu causei. É um pouco como a Monsanto e a Bayer, que compram as medicações para câncer e, ao mesmo tempo, as produções de substâncias, o fosfeno, o fosfato, que gera câncer. Você quer ir nas duas. Isso acontece, de fato, quando a gente olha para as relações de neoliberalismo e saúde mental. Agora, uma boa solução, antídoto para isso, é você justamente ter uma ideia histórica, sociológica, de que isso está acontecendo. Portanto, então, nem medicalizar estritamente, nem moralizar, porque a gente estava falando da moralização dos sintomas, mas é parte do neoliberalismo. Você é fraco, você não aguenta, você tem um problema aí com a sua moral. Um antídoto para isso é o SUS. O SUS, que é esse projeto, Paulo Amarante, na versão dos equipamentos substitutivos, trabalhou bastante. O SUS vai dizer assim, se é fundamental para você, de território, então, nada de soluções globais, todo mundo toma a mesma coisa que vai resolver, não tem que ir lá na empresa, na escola, na família, no lugar onde está acontecendo. Segundo lugar, em rede. Então, não é pela individualização, não é pelo especialista, não é pela técnica nem anônima, nem solitária e individual, que é a atitude do consumidor, que é o que torna vocês consumidores de saúde mental, porque estou fazendo certas práticas aqui que individualmente melhora, mas daí eu vou trabalhar, daí eu vou para a escola. Vai ajudar médio, um pouquinho. E o terceiro é as práticas de cuidado, cuidado de si, cuidado com o outro, cuidado interpessoal. Então, esse é um modelo, que a gente diz assim, são conceitos gerais, mas atente para o fato. A sua prática de saúde mental está envolvendo cuidado? Está sendo feita em rede? Está ligado ao território? Ou você está comprando algum enlatado preta-porter para moldar a sua subjetividade em uma nova disciplina moral? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Então,